E aí, meu povo! Como é que vocês estão, mano? Tudo bom com vocês, mano? Eu tô muito bem. E hoje, galera, eu tô aqui pra trazer pra vocês algumas trades com essa fruta incrível, mano. Olha isso daqui que tá na minha mão, doido! Galera, eu finalmente consegui tá pegando aqui a kitsune, só que a kitsune física, galera, porque a permanente eu comprei. Inclusive, galera, eu vou tá fazendo aí um vídeo de combo com ela, beleza? Eu não vou tá só fazendo aqui as trades com ela, eu também vou tá fazendo um vídeo de combo. E, galera, a gente tá quase pegando 100 mil inscritos lá no meu canal no YouTube, doido! Então, galera, deixa o like nesse vídeo aí, mano, que isso vai tá me ajudando muito. Se inscreve no canal e agora a gente vai tá vendo aqui o que o pessoal oferece na kitsune física, galera. Porque a permanente eu já tenho, porque eu consegui tá trocando aqui. Tô trocando não, né? Eu consegui tá pegando aqui, comprando a kitsune permanente. Então, galera, hoje a gente vai tá vendo aqui o que o pessoal oferece na kitsune, só que a kitsune nas mãos dela, né? No pessoal, assim, ó. O pessoal pegar na mão, entendeu? Mas é isso, galera. Então, bora logo pro primeiro servidor, que eu quero ver o que o pessoal tá oferecendo nessa kitsune, mano. Galera, entrando aqui no primeiro servidor, não tem muita gente que tem muito bounty. Então, eu acho que esse servidor aqui tá propício, propício, propício pra tá podendo fazer trade, mano. E eu já separei aqui um Ctrl-C, Ctrl-V, um cola, mano. Uma colinha aqui pra tá podendo entrar aqui no servidor, mano. E é basicamente, tem o kitsune para trade. Alguém tem oferta? Bora tá soltando aqui pra ver o que o pessoal vai falar, mano. Tá esperando aqui alguém responder ou alguém vir aqui, né, mano? E, galera, eu também já tô com a kitsune equipada aqui. Justamente pro pessoal ver, nossa, ele já tá com a kitsune equipada. Então, ele provavelmente vai ter kitsune também, velho. E já apareceu um cara que é o primo, mano. E eu acho que ele quer ir trade, mano. Eu não sei o que ele tá fazendo aqui. Mas eu vou sentar aqui na trade pra esperar justamente alguém vir aqui e sentar aqui na trade e fazer a trade comigo, né? Ó, esse B.O.7, ele respondeu. Então, eu chamei aqui, ó. Vem, trade. B.O.7. Qual que é o nick desse B.O.7? Eu acho que já é esse cara aqui. É ele mesmo, galera. Dá pra perceber só pelo nickzinho dele, mano. Galera, antes de colocar a kitsune aqui, tem muita gente que tá oferecendo gamepass. Então, eu quero ver o que esse cara vai oferecer nessa kitsune, mano. Tem que ser alguma coisa boa, velho. Opa! Opa! Olha só, galera. Esse cara aqui, ele ofereceu muitas coisas boas, mano. Só que, infelizmente, eu acho que não dá uma kitsune. Por que não dá uma kitsune? Porque tem gente que tá oferecendo rastreador de fruta, que é simplesmente a gamepass mais cara do jogo, mano. Tipo, eu digo gamepass, galera. Porque fruta só a kitsune é 4 mil robux, mano. E a leopardo também, ó. 3 mil robux, cara. Ou seja, é muito caro, doido. É muito caro. E eu consegui tá comprando aqui a kitsune permanente, mano. Então, mano. Se vocês quiserem que eu tá fazendo um sorteio aqui no Bloxur, isso tá kitsune permanente. Entra no meu grupo do WhatsApp, que quando eu pegar mil membros... Mil membros! Falta pouco. Falta 700 membros. Eu já faço o sorteiozinho da leopardo. Leopardo não, né? Que tá kitsune permanente. Eu tô meio bugado aqui, mas é isso aí, mano. E, mano. No primeiro servidor aqui, eu já tô soltando aqui de novo. Tem um kitsune para trade. Alguém tem oferta? Já soltei aqui duas vezes pro pessoal ver, mano. Como você conseguiu essa kitsune? Ah, é, galera. Eu esqueci de falar, mano. Muito obrigado aí ao Belo por estar me emprestando essa kitsune aqui. Por ter confiado em mim pra me emprestar essa kitsune aqui. Eu dei uma Venom e uma Dragon na kitsune só pra eu pegar ela, entendeu, galera? Mas foi tudo graças ao Belo. Muito obrigado aí, Belo. O canal dele vai estar aí na descrição. Se inscreve lá, deixa o like. E, mano, bora continuar com as trades aqui, mano. Tem um cara aqui. Eu vou ver se ele quer ir trade. Ó, eu vou até puxar a kitsune na mão aqui, ó. Já pra mostrar que eu tô chique misturado, entendeu? Já pra mostrar que eu tô chique, mano. Aqui, ó. Eu chego aqui perto desse pessoal. Já com a kitsune na mão, mano. Justamente chamando eles para trade, mano. Ó, vou puxar aqui também. Um domínio, mano. Justamente pra, tipo, pô. Quero ir trade, mano. Bora trade, cara. Vou soltar aqui o CTRL V de novo, mano. Tem um kitsune para trade. Alguém tem a oferta? E eu vou estar mostrando aqui pra esses caras aqui, ó. Que a kitsune tá na minha mão de verdade, mano. E, além do mais, eu também tô com a kitsune já upada, mano. Já tô upada aqui com ela, mano. Bora ver se esse cara, ele tem alguma coisa pra tradar, mano. Eu acho que ele não tem nada porque ele não falou nada, né? Então, provavelmente ele não deve ter nada aí no inventário dele pra poder estar trocando aqui comigo. Mano, como ninguém veio, demorou muito tempo. Então, eu vou estar trocando aqui de servidor justamente pra poder estar vendo se alguém tem alguma coisa pra trocar. Se alguém tem um kitsune pra trocar no kitsune. Então, bora logo pra outro servidor justamente pra ir a outra trade, mano. Segundo servidor. Então, galera, bora lá. Mano, entrando aqui no segundo servidor, já dá pra perceber que tem um pessoal aqui já tá começando a subir o bounty, mano. Então, eu acho que esse pessoal aqui já deve jogar mais um tempo, entendeu? Já deve ter alguma coisa, mano. Já deve ter alguma coisinha pra trade. Eu acho que tem alguém no VP aqui na frente, mano. E é justamente isso que tá acontecendo. Que é o guinho, que é o 5 milhões e marinha, contra outra pessoa ali. Que eu acho que é esse pitbull. Não, é outra. É esse pitbull mesmo, mano. Eles tão indo pro VP. Galera, eu acho que eu vou lá dar uma atrapalhada, hein? Será que seria maneiro? Eu ligar o negócio do kitsune e ir lá dar uma atrapalhada. Ah, por enquanto que não responde ninguém, eu vou ir lá, mano. Eu vou mandar em inglês aqui, porque tem um pessoal que tá falando em espanhol. E eu não sei muito espanhol, mano. Mas eu sei em inglês aqui. I have kitsune for trade. Someone, someone have, has an offer. Eu vou sentar aqui na trade. Só pra ver se alguém vai querer sentar aqui na trade também. Opa! Opa aqui, um cara sentou aqui na trade. Eu vou deixar ele colocar a primeira fruta dele. Eu vou colocar aqui uma fênix. Pra fingir que é a minha fruta mais cara. Ih, ele pulou da trade, doido. Senta aqui com esse cara. Pra ver qual que é o negócio mais caro que ele tem. Só pra ver aqui, né? Nesse cara aqui eu já vou ser um pouco mais doido. Vou colocar domínio. Ele me mostrou a gravidade. Agora eu vou colocar a kitsune, velho. Que é a nova fruta do jogo, mano. E tem alguém aqui do lado que já está de kitsune, viu? Eu escutei o barulhinho. Eu tenho kitsune para trade. O cara tinha mandado ali. Alguém tem kitsune para trade? Eu tenho kitsune para trade, velho. Senta na cadeira aí. Que eu quero ver o que você tem pra tradear na kitsune, cara. Vamos ver o que esse cara tem, mano. Eu acho que ele tem. Alguém parece que... Ué. Bota o que você tem aí. O que você tem aí. Oh! Até agora ele colocou uns negócios legais aqui. Que no caso é o Lopardo, o Dragon e a... Ah, mano. Ah, eu não sei, velho. Por que tapar essa trade, mano? Porque é uma kitsune, mano. É uma kitsune doida. É a nova fruta mais cara do jogo. Nossa, eu até segurei um pouquinho aqui. Mas doido. É uma kitsune doida. Você é louco? Mano, eu já vou vindo aqui pro terceiro servidor. Porque esse servidor tá paia, mano. Tá muito paia, velho. Então bora logo pro terceiro servidor. Mano, já entrei aqui outro servidor. Já tem um pessoal da hora aqui, mano. Já tem um pessoal que tem mais bounty. E eu quero saber o que eles têm pra oferecer na kitsune, velho. Então bora só esperar alguém... Alguém responder aqui, né? Tem o kitsune para trade. Alguém tem oferta? Então bora esperar alguém... Alguém responder aqui. E caso alguém não responda, né? Infelizmente vai ter que ser o final do vídeo. Mas bora ver aqui se alguém tem alguma coisinha aqui, né? Opa, que tem um cara que já está sentado na cadeira aqui. E ele falou eu, mano. Então bora ver o que esse cara tem pra oferecer na famosa kitsune, velho. Olha, ele colocou Dragon, Domínio, Veneno e Mamute, cara. Só que... Nossa, ele tirou um ali pra colocar uma sound. Mano, eu achei essa trade aqui meio paia. Porque a kitsune, né, velho? É kitsune doido. Senta aí, mano. Senta aí. Bora trade eu e você, mano. Quero ver o que você dá na kitsune, mano. Mano, lembrando que a kitsune é tipo o dobro do valor da Leopard, mano. É tipo muito cara, velho. Muito cara. Esse cara só vai... Ah, mano. Sei lá. É porque tipo, essas trades que esses caras estão fazendo é muito paia doido. Tipo, muito paia, mano. Tem um surute aqui escondido aqui. Vai comer essa surute aqui. Vou fingir que nada está acontecendo aqui, ó. Vai comer essa surute aqui, doido. Oito milhões a... Os caras estão muito impressionados que a kitsune aqui é bem carinha. Opa, chegou um cara novo, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o que o cara quer, mano. Vai que ele, vai que ele quer, mano. Vai que ele tem alguma oferta aqui, né, doido? Vai que, né? Inclusive, deixa eu estar dando uma olhada aqui na loja. Dá pra ver se tem alguma fruta boazinha, mano. Espinho, Dark. Dark é boa pra tirar PVP, mano. Olha só, tem Fênix, velho. Fênix é muito boa pra PVP, cara. Então, mano, já que não tem tipo, ninguém e esse já é o terceiro servidor pra gente estar podendo fazer trade aí, eu vou estar finalizando o vídeo por aqui, mano. Muito obrigado pra quem assistiu e até a próxima. Fui!